Fala galera, beleza aqui, fala é o Aniput, mano, hoje estamos aqui de volta pra mais um videozinho de... Sub-Val 2... E velho, é o seguinte, hoje o negócio vai ser muito doido, velho. Que isso, cara? O cara gritando nada. Velho, mas o projeto de hoje vai ser doido mesmo, porque a gente vai fazer uma mega farm de tridente. Inclusive, o que é isso aqui, velho? É, dois diamantes e um participante misterioso. É isso aqui, velho. Vou clicar aqui pra ver. Aí, é quem voltou! Peraí, peraí, deixa eu clicar aqui pra tu voltar lá pra cima do novo. Fala, boa! Que saudade de você, meu amigo! Aniput, quanto tempo que tu não me chama aqui, meu parceiro. Caraca, o cara demorou tanto pra vir no meu mapa, velho, que mudou até de skin, galera. Pra ver o quanto tempo que eu apareço aqui, né? Mano do céu. Meu Deus do céu, e mudou muita coisa também pra cá, lá pra lá. A última vez que eu vim aqui, eu vim pra morrer, né? Também, né? Ah, você veio pra batalhar com o Lona, mas é o seguinte, ô, Buama, se liga, vem cá. Mano, no último episódio, a gente fez, velho, essa farmzinha de foguetes. Olha que da hora, Buama. Olha ela lá. Olha que fofinho! Caraca, só não fiz o laranja, velho, porque laranja é feio. Mas, velho, ó, se liga, essa é uma farm muito boa de fogos de artifício. Desce aqui embaixo, cuidado que isso não morre, viu? Ah, meu Deus do céu, você só me avisa na hora que... Aí, rapaz, o cara voltou ali, ó. Pega seus itens aí, senão você vai perder, tem que ir lá pelo outro lado. Mano, a gente fez essa farmzinha de cana, velho, é muito boa, porque não precisa daquele sistema de carrinho, tá ligado? Pra poder pegar as canas, porque no próprio sistema, ela coleta, ó, só a gente vir aqui em cima, é, só subir aqui, ó. E ela vai pegando todas as canas e tudo mais, e vem tudo pra esse baú aqui, ó. Vem tudo pra esse baú aqui, velho. Olha lá, ó, que massa. Que isso, né, Buama? Tu tá muito automatizado nesse tempo todo, fi. É, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, pô. Tá pensando que é só tu que pode fazer os negócios, ó. Inclusive, a farm de slime aqui, ó, teu arco. Cara, tu quebrou bem numa farm de slime também. É, ó. Cara, dá pra juntar duas farms aqui, hein? Será? Futuramente eu quero uma farm de slime, velho. Se aqui é uma chunk de slime, dá pra juntar umas farmzinhas aqui, ó. Tá, mas, Buama, é o seguinte, velho. Bora buscar o material dessa farm, porque, mano, a gente vai fazer hoje uma farmzinha de tridente. Mano, é muito massa, porque, mano, dá pra pegar o tridente, né? Dá pra fazer várias coisas com o tridente na mão. E é da hora demais, velho. Cara, tridente é realmente, além de ele ser bem poderoso, ainda com um certo encantamento, dá pra deixar ainda mais overpower, não é? É, velho. Tá, bora simbora, bora. Já tá enrolando demais. Ó, Buama, se liga. Os matérias que a gente vai precisar, velho. Eu tenho todos aqui nessas bagunças dos meus baús aqui. Inclusive, depois a gente tem que vir dar uma organizada. É, esse é chuker com força, meu amigo. Mas, mano, eu tenho tudo dos matérias que a gente vai precisar aqui, ó. Eu vou até pegar uma chuker. Eu tenho uma chuker box vazia por aqui? Não, não. Não tem, velho. Eu entendo, mas pelo visto tá tudo emaranhado aqui nesses chukers aqui, né? Não, então eu falei chuker. Chukers. Vou pegar essa azulzinha do meio aqui. Vou pegar aqui, ó. Beleza, como a gente tem todos os materiais, velho. É, eu vou pegar aqui já. Mas só vai faltar um material, né, Boma? Que, no caso, vai ser o ovo de tartaruga, tá ligado? Eu não sei se tu sabe. O ovo de tartaruga. É, não sei se tu sabe como é que pega esse ovo de tartaruga, velho. É melhor não ir pegar ele logo? Olha, o problema é achar, né? Esse é o x da questão. Ah, então vamos fazer assim. Bora pegar o material aqui e aí a gente vai lá buscar ele. Beleza. Especifica com esses materiais aqui porque fica mais fácil a gente procurar. E aí, Boma? Vindo aqui pro lado do... Da torre dos inscritos, velho. Eu acho que deve ter... Não, não tem. Aqui é tudo savana, né, velho? Vamos ter que vir aqui, ó. Do lado do deserto, né, ó. Esse negócio aqui de... Caraca, velho. Agora que eu parei pra ver... Olha isso aqui, que bonito, Boma. Você não anda muito bem pro seu mapinha, não, né? Caramba, que... Parece que ela é presa, tá ligado? É, realmente, ó. Porque ela tá presa. Felipe, dá uma olhada pra lá. Aquele aqui não parece uma esfinge gigante? Deixa eu ver. Peraí que não tá renderizando. Caraca, velho. Parece um gato deitado, tá ligado? É tipo um gato deitado olhando pra esquerda, sabe? É, velho. Caraca, que negócio bizarro. Ô, Boma. Inclusive, velho, olha pra cá, mano. Pra onde? Aqui, ó, na frente. Então tem um navio aqui. Caraca. Ah, na verdade, um navio. Caraca, tem dois navios. Cadê o outro? Mais pra frente. Pra sua direita. Caraca, verdade. Ah, vou explorar aquele dali que eu vou explorar esse, velho. Vamos lá, então. Aí, mano, agora é só achar tatarugazinha por aqui. Olha só, Boma. Achei aqui. Olha aí. Demorou, mas achamos. Três ainda. Caraca, três. Agora a gente vai ter que ser rápido, porque vai ter que pegar umas taigas dessa aqui, Taiga não, é umas algas. É só pegar alga aqui, ó. E alimentar elas, tá ligado? Aí vai ter que esperar um pouquinho, mano. Que demora, tá ligado? Olha o tanto de alga aqui, velho. Inclusive, elas tão correndo, Boma, pra pegar, ó. Vem cá, rapaz. Ligê, tem que ser rápido aí pra fazer elas negocinhas. Não é alga, não. Não é água, não? Não. Eu sabe... Era água, sim. Ué, será que você tem que jogar assim pra elas? Vai pegar ali, rapaz. Aniput, eu tô achando que não é alga. É aquele troço ali que fica na água, sabe? Vamos ver o que é, então. É, não nem dropa, velho. Dropa com tesoura. Ih, eu não trouxe tesoura. Fica de boa, que eu sempre tenho ferro comigo. Ih, rapaz, tu gosta de levar ferro contigo, né? Isso aí é o que, isso aí? Isso aqui é erva marinha. Ah, é erva mesmo. Me dá erva aí. Olha aí, alimentando ela. Pode ter uma erva da boa, né? Não, pelo amor de Deus, velho. Aqui, desceu. Beleza, velho. Não é com alga, não, Boma. Eu tenho me confundido, mano. Eu sou burro. Mas é, que coisa. É com erva, velho. Você pega uma erva e fica doidão aqui, ó. Vem, erva. Ih, rapaz. Tá doido aqui, Boma. Já foi, já foi, já foi. Agora é só esperar. Meu Deus, a areia que ela tá jogando ali, velho. Tá doido. E o macho, ó, já foi simbora. Eu não quero nem ideia. Foi comprar cigarro. Tem que sair de perto, né? Irresponsável. Vamos ficar aqui um pouquinho de longe, vai. Aí, ó. Aí, Boma. Olha aí. Caraca. Pô, eu vou precisar que ele volte pra cá. Vem cá, rapaz. Não é preciso de mais ovo. E, Boutinho, não é querendo ser chatão, mas eu acho que é melhor você pegar logo esses ovos aqui antes que ele choque. Três, ó. Vem cá, rapaz. É, eu acho que tem que ter um tempo, velho. Deixa eu ver aqui como é que... É que nem quando a gente vai fazer isso com as galinhas, com a vaca. É quatro ovos, velho. Falta só um, esses miseráveis. Pô, mas era pra eu ganhar alguma conquista, né? Anibute, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Ligeiro, ligeiro. Acabei de achar mais duas ali. Caraca, então tá cheio. Aqui, ó. É essa? Você alimentou? Aí, vai lá. Caraca, se tivesse outro pai aqui, eu fazia. Pera aí. Não tinha outro pai ali? Aqui, ó. Aonde? Tá nadando, ó. Vem cá, ei. Deixa eu puxar essa outra aqui. Ei, rapaz, ei. O tartarente. Vem cá, rapaz. Quer ir fazendo mais um pouco, tá ligado? Não é guarda. E depois faz uma farm tartaruga, velho. Coitados, vão ser farmadas. Tá, essas daqui, ó. Já fizeram aqui, ó. Só dois. Caraca. Mas, ó. Já deu certo, velho. E agora é só ver aqui, ó. Pegar o XP. Cadê? Bora? Já fez o negócio? Já, agora tu tem que encontrar... Quanto foi que tu nasceu, decide. Ah, sabe de uma? Bora deixar isso pra lá. Já temos cinco. Então já tá de boa. A gente não tá mexendo muito com o mar, não? Como assim? A gente tá mexendo muito no mar, você não acha? E aí, o jeito que a gente tá vestido aqui não se adequa muito, não. Você não acha? A gente tá se melando... A gente tá se molhando à toa, né, velho? Ó, a gente vai fazer essa ilhinha aqui. E pra cá que eu quero fazer umas edições e tudo mais. Fica aqui do meu lado. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Olhando pra cá. E com a mágica da edição... Olha só, rapaz. Que isso? Caraca. Tirar a calça aí pra eu ver como é que tá, rapaz. Ó, chatinho. Que bonito. Que merda é essa, boa, mano? Ó, se liga, boa, mano. Pra fazer essa farm, mano... A gente vai ter, boa, mano, que fazer uma paradinha aqui, velho. Que é achar de um coração do mar, boa, mano. Então, eu sei que você tá fazendo uns videozinhos aí ensinando como é que consegue achar esses barcozinhos nafragados. Então, mano, ó, trouxe aqui pra você um mapa do tesouro. Então, bora lá. Eu quero que você me mostre onde é que tá esse coração do mar aí, porque a gente vai precisar dele, velho. Beleza. Agora é o seguinte, ó. Vou explicar pra você bem praticamente, ó. Tá vendo o entardecer do sol ali, ó? Tem. O pôr do sol. Então, uma coisa que pouca gente sabe é que o sol do Minecraft, ele se comporta da mesma forma que o sol da vida erral. Você sabe que o sol, ele se põe no oeste, né? E nasce no leste, certo? Certo. Então, se você dá um F3, você vai saber que bem ali, ó, embaixo de XYZ, block, chunk, tem Fá, sim. E tá escrito em inglês, West. O que significa West. Mas dá pra saber pela posição. Norte e Sul. Caraca, verdade, velho. Aí dá pra saber. Só pela posição do sol e da lua, dá pra saber aonde que fica o leste, o oeste, o norte. Então, fica pra cá e o sul fica pra cá. Caraca, eu tô inteligente, bom. Eu acho que... E por conta disso, ó, pega o mapa pra você entender certinho, ó. Olhando pro mapa, ele sempre vai apontar pro norte. A parte de cima do mapa vai sempre apontar pro norte. E, posteriormente, a parte de baixo vai apontar pro sul. A esquerda vai apontar pro oeste. E pra direita, leste. Agora, onde fica... Agora fica bem mais fácil de você descobrir onde fica o X. Só botar na mão esquerda, né, que tem como colocar. É, exatamente. Quer ver que daqui a pouco vai renderizar o mapinha aí pra tu, ó. É verdade, velho. Ô, mas... Veio só? Calma aí que a gente tá... Pera aí, deixa eu vir pra cá. É pra cá, bom, ó. Ah, já tá aí? Tá aqui, ó. Boa. Agora, quer ver outra dica muito massa? Isso só pro jogador de jato. Os badjot vão ficar na saudade. Epa! Mata ele! Aí, rapaz. Oi! Beleza. Onde que fica o centro, o X? O X? O X. Aqui. Certo. Então, vai... Então, dá um F3 mais G aí. F3, F3 mais G. Pra abrir as chunks, Anibot. Eu sei que tu sabe. Então, F3 mais G. Então, abriu as chunks. Se o X, ele tá... Se a gente tá em cima do X aí, quer dizer que essa é a chunk onde fica o X. Agora, clica F3 de novo. 3. Tá vendo onde tá? Bloque. Embaixo de X, Y, Z? Aham. Não tem um... Entre parênteses, alguns números? Tem 8, 15 e 4. Pra mim é 12. 12 e 4. A gente tem que achar 9, qualquer número, 9. 9. Então, a gente tem que andar por aqui, na chunk, e encontrar o 9. Achei o 9. Ó, já encontrei um 9. Ó, vamos andando, vamos andando, vamos andando. Aqui. É exatamente nesse bloco. É mesmo? Exatamente. Abriu pra você ver. Você tá voando debaixo da água, Nibut. Não tem problema. O... O quê? Aê, ó. Só tem um problema, só tem crist... Ah, tem ele aqui, ó. Coração do mar, velho. Caraca. Sempre tem, Nibut. Sempre tem. Eita, eu tô morrendo. Agora sai daí que você vai morrer. Agora me diz uma coisa. É... Tem... Tem alguma conquista que ganha com esse coração do mar? Será, velho? Olha, pegar ele, eu nunca peguei nenhuma conquista. Mas será que fazer ele funcionar pega a conquista? É... Eu acho que... Não sei. Eu não sei dizer. Mas, ó. Tem algumas coisas aqui, velho. Como TNT, esmeralda. TNT? Esses cristais. Eu peguei a TNT. Tem uns peixes. Mas isso não é nada demais, né, Obama? Bora cuidar aqui, porque... Eu tenho outra coisa pra te mostrar. Logo aqui perto, velho, ó. Eu não sei se é pra cá. Tem um... Um templo dos guardens lá, tá ligado? Templo dos guardens? É. Eu não sei se é pra cá, ó. Achei, Obama. Vem pra... Menos... Duzentos por... Menos... Duzentos. É duzentos ou dois mil? Não. Menos duzentos por menos dois mil. Vou tá numa ilhazinha te esperando. Tá certo. Aqui, achei. Olha pra frente, Nibut, que eu vou chegar no arrasante. Mano, só tem um problema, velho. Esse templo dos guardens aqui tá muito bugado, velho. Olha isso. Eu acho que eu já tinha renderizado esse... Esse... Isso aqui, tá ligado? Puxa, que medo. Não acredito. Ferrou, Nibut. Ele fez coisa... Quebra a terra. Quebra a terra. Ô, mano, namora. Eu não acredito, né? Ó, a gente vai ter que voltar e pegar o balde de... Não, 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 não. Eu tenho um ferro aqui. Tem craft e tubo aí? Eu tenho uma craft. O problema é que a gente precisa de uma vaca, né? É, vaca tem ali pela frente. Aí, ó. Tô com um balde. Agora... É melhor nós ir dormir logo, velho. Bora dormir logo. Filha da mãe, velho. Tá bom, mas se liga. Eu vim pra esse templo, velho. Mesmo ele estando bugado, tá ligado? Depois eu vou dar um jeito de apagar ele daqui. Mas o que eu quero fazer é porque aqui tem uma ilhazinha, tá vendo? E nessa ilhazinha a gente dá pra pegar as coisas ali e voltar pra ela rapidão. A gente só vai pegar aqueles blocos ali de prismarinho, ó. Tá vendo aqueles prismarinho bonitão ali? A gente vai ter que pegar ele, velho. Será que a gente consegue? Difícil. Olha isso. E agora, mano? Pera aí. A gente vai ter que se equipar e ir na sorte. Bora lá, hein? Ó, Boma. Eu parei nesse local aqui porque a gente vai ter que achar um bioma chamado River, tá ligado? Que significa rio. A gente precisa de um bioma de rio pra poder fazer essa farmzinha que ele só spawna, tipo, de amontoado lá, tá ligado? Então é só eu chegar aqui, ó, F3 e ali em bioma, ó, tá bicho, tá ligado? Ó, beleza. Procurar por aqui, ó. Tem o Oceano, que é oceano, né? Vamos ver por aqui, ó. Nossa, mano, não tem por aqui. Aqui é Oceano também, Oceano, Oceano, Oceano. River, mas é pequeno, tá vendo, ó? Não sei se tu vim pra cá, ó. Olha, aqui é River. Tô dando uma olhada aqui, ó. Tiger, River. Achei Tiger, achei River. Oceanogeo, oceano, oceano, oceano. Oceano, 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 oceano. Oi, aqui tá na cena, né, Boama. Vai ser aqui mesmo, véi? Tu tá perto de mim? Eu tô literalmente do celular. Vai ser aqui mesmo, véi. Bora já trabalhar? Coloco o coleto aí nas trailers e bora lá, véi. Embaixo. Vai ter que só dar uma planada nisso aqui. Planada, matada. Cuidado não quebrar a pá, véi. Não, rapaz, é danderite, dura Aí, bom, é o seguinte Agora que eu peguei as coxas de náutilo A gente vai fazer esse carinha aqui, ó Esse aqueduto É o quê? Mano, eu nunca fiz isso na minha vida Ô, louco, velho Que massa Tá aqui na minha mão Olha na minha mão Sabe que eu não vi você craptando, né? Mano, parece uma bolinha de pilar É, velho Olha isso Olha isso Eita Eita Agora me fala Isso quebra Isso quebra Peraí, remédio Eu venho aqui Peraí, peraí Fortuna, tu tem toque suave? Não Tenho toque suave aqui Não, mano Mano, que quebra Meu Deus Não quebra, mano Quebra Meu quebrou Que susto Isso é incrível Meu Deus É maravilhoso Quebrou Tá de boa Agora a gente vai fazer É uma plataformazinha Bem aqui no meio Chega aí pra te mostrar como é A gente chega aqui E faz o seguinte Fecha aí lá sim No caso Eu acho que as pontas Eu acho que as pontas Podia deixar Mas Só não deixa Aí, bomba Já que a gente já fez Esse Nosso conduíto aqui Que não é conduíto Como é o nome? Tu lembra? Ah, de oito? Vai pra bosta, bomba Olha, eu não sei se tu tá Não sei se tu dá pra ver Esses Essas Como é o nome? Partículazinha Que legal, mano Isso é muito da hora A gente vai ter que achar O meio dessa Dessa coisa aqui Até só contar Três pra frente Aqui já tava marcado E aqui Fazer um cinco por cinco Tá ligado? Aí, bomba Agora basicamente O que a gente vai fazer É tampar tudo isso aqui Eu tenho feito desse lado Mas eu vi que Mano Aqui tem outro bioma Que não é O bioma de rio Pode ver que aqui tá rio Aí vem pra cá É praia Tá ligado? Então eu fiz desse outro lado E agora o que a gente vai fazer É simplesmente Fechar isso aqui Com alçapão Tá ligado? Então eu vim aqui Eu boto os alçapão assim Tchau Se inscreva no canal. E aí, Boama, voltamos. Eu fiz muito tempo nessa farm louca. Oi, Zandibut. E minha nossa, olha só como aqui tá farmando. Tem muita coisa lá. Tá lá embaixo, velho. Chega aí pra tu ver como é a farm. Ó, chegando aqui, Boama, a gente tem esse belo cantinho onde a gente spawna e tudo mais. Aquele portal, Boama, serve pra gente ir lá pra baixo do Nether. O que tá fazendo aí, doido? É, tentando escapar de uma folgada. Ó, tem uma folgada ali, mas eu acho que todos os afogados que estavam ali, ó, caiu aqui já, ó. Ó, já tem uns ali, ó. Eles vêm pegar esses ovos aqui, ó, de tartaruga. Às vezes eles ficam tentando nadar pra cá, ó. Mas daí nada não, eles morrem. Mas bom, Boama, vindo aqui pra esse lado, a gente vai lá pra onde começa a farm, tá ligado? Chega aí pra tu ver. Vamos pra hora. Deixa eu te falar assim. Chega aí, ó. Aí sempre que eu não gravo ali, velho, gente. Tá meio difícil. Ai, internet boa. Meu Deus, Boama. Cara, Boama, essa farm tá muito louca. Olha isso, velho. Acho que bugou alguma coisa. Olha o tanto de afogado que tem aqui. Comei logo. Não ia ter que lutar com esses caras, velho. Cara, eu não consegui nem entrar no Nether. Aqui fora tá um inferno de bicho. Olha isso, um monte. Tá, então acho que é eu que vou aqui. Você luta no inferno ou luta aqui na terra? Nossa, os caras tem tridenta. Minha nossa, minha nossa, nossa, nossa. Inclusive, já. Meu Deus do céu. Tá, cadê? Nossa senhora. Ah, de zumbisada. Boa. Nossa senhora, mano. Tem muitas... Olha isso. Vou até botar um totem aqui, que eu já perdi um totem já, velho. Mas, ó, já dá pra ver, Boama, que tá lotado aqui. Esses pequenininhos não morrem, não, ó. Por dano de queda. Então é só vir aqui, ó, e matar esses danadinhos. E o que eu percebi, Boama... Dá de XP. É, dá muito XP. O que eu percebi, parece que não tá vindo tridente, velho. Ainda não tem tridente. É, eu vou até olhar nesses... Ó, não tem, velho. Só tem concha aqui e barra de cobre. Mas, pelo que eu vi até agora, é muito raro vir tridente com essa farm aqui, velho. Poxa, é uma pena. Mas, peraí. Tanto cobre assim... Eu falei, Boa, você não tinha me comentado de um projeto que envolvia cobre, não? Cobre? Qual o projeto? Um projetozinho bem cabuloso. Que envolvia TNTs e pedras. Eu não tinha me comentado isso pra mim, não? Mas isso aí vai ficar com o próximo vídeo, Boama. Porque esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Eita, deixa eu tirar a armadura. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, né? Terminar os vídeos e no inferno aqui, ó. De roupinha e tal. E aí, Boama, gostou do vídeo? Ah, gostei. Gostei demais dessa farm também. É muito prático e dá um XP danado também. É, rapaz. Dá muito XP. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, se gostou. Passa no canal do Boa Minha. Diga-me, Prisons. É isso aí, passa lá. Ulta, se inscreve e deixa seu like. E é isso. Fui, valeu e... Valeu. Fui. Tem um badão. Ai. Eita. Ai, que a gente vai morrer. Cuidado, hein.